Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Conselho-Ministro aprova a alteração da RULUC, decreto-governo, ba medida, execução, está de emergência. Conselho-Ministro aprova a alteração da RULUC, decreto-governo, ba medida, execução, está de emergência. A declaração de estado de emergência efetua-se o decreto-presidente da República, número 1, não recém-se a barbaridade que o início da RULUC não recém-se a fonte de agosto. O estado de emergência, abrança o território Tômago, no vigório da RulUC, no princípio de lhe ganhada, não recém-se a fonte de agosto. A alteração permite fazer o que realiza eventos religiosos, sociais, culturais no desporto mas também tem que cumprir medidas que prevençam no controle do Covid-19 que mantém a distância social, cuja máscara faz limão o sabão. O governo tem que decidir ter uma situação de confinamento. Mas, quando o confinamento é obrigatório, o governo precisa de alteração para o decreto do governo. Para o governo, para o governo, para o governo, para o público e para a regra, a atividade é sair de maquita bela tuir, e sair de maquita bela halo. Hoje, o governo decidiu adiar o decreto do governo, a toda a medida que a liderança permite eventos, eventos com a natureza religiosa, social, cultural, não desporta. Mas, bem, tem que cumprir medidas de prevenção no controle do Covid-19. O governo tem que manter distância, pelo menos no metro Ida, a gente tem que manter o distanciamento. A gente tem que manter o distanciamento. não tem que evitar aglomeração, o halibor mado, lubun bot, e o decreto Idenê considera que o Conselho de Ministros decide a atividade nesse funeral e o número de novembro é que tem 10 pessoas, mas tem que cumprir o distanciamento do protocolo saúdeniano. Então, o funeral tem que cumprir o protocolo saúdeniano. E a alteração de dados exige ao PNTL a fiscalização para a medida certa. Tô Horas Net, Timor-Leste resiste a onda caso cumulativo confirmado rígum sanulresinvalum, caso recuperado rígum H3, caso ativo rígum toluresin, caso mate valnuluresinen. Ferdi Suárez, SGMN